Salário, preço e lucro Karl Marx Junho 1865 Informe pronunciado por Marx nos dias 20 e 27 de junho de 1865 nas sessões do Conselho-Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores Publicado pela primeira vez em folheto à parte em Londres em 1898 Transcrito da edição em português das obras escolhidas de Marx e Engels publicada em 1953 pela Ediciones em Lânguas Estrangeiras Moscou, fonte, The Marxists Internet Archive Capítulo 2, produção, salários, lucros A conferência proferida pelo cidadão Weston poderia ser condensada a ponto de caber numa casca de nós Toda a sua argumentação reduz-se ao seguinte Se a classe operária obriga a classe capitalista a pagar-lhe Sob a forma de salário em dinheiro 5 shillings em vez de 4 O capitalista devolver-lhe-á sob a forma de mercadorias O valor de 4 shillings em vez do valor de 5 Então a classe operária terá que pagar 5 shillings pelo que antes da alta de salários lhe custava apenas 4 E por que ocorre isto? Por que o capitalista só entrega o valor de 4 shillings por 5? Por que o montante dos salários é fixo? Mas por que fixo precisamente no valor de 4 shillings em mercadorias? Por que não em 3? Em 2? Ou outra qualquer quantia? Se o limite do montante dos salários está fixado por uma lei econômica Independente tanto da vontade do capitalista como da do operário A primeira coisa que deveria ter feito o cidadão Weston era expor e demonstrar essa lei Deveria provar, além disso, que a soma de salários efetivamente pagos em cada momento dado Corresponde sempre, exatamente, à soma necessária dos salários E nunca se desvia dela Em compensação, se o limite dado da soma de salários depende da simples vontade do capitalista Ou das proporções da sua avareza Trata-se de um limite arbitrário Que nada tem em si de necessário Tanto pode ser modificado pela vontade do capitalista Como também se pode fazê-lo variar contra a sua vontade O cidadão Weston ilustrou a sua teoria dizendo-nos que se uma terrina contém determinada quantidade de sopa Destinada a determinado número de pessoas A quantidade de sopa não aumentará se se aumentar o tamanho das colheres Seja-me permitido considerar este exemplo pouco substancioso Ele me faz lembrar um pouco aquele apólogo de que se valeu Menênio Agripa Quando a plebe romana entrou em luta contra os patrícios O Patrício Agripa disse-lhes que a pança Patrícia é que alimentava os membros plebeus do organismo político Mas Agripa não conseguiu demonstrar como se alimentam os membros de um homem quando se enche a barriga de outro O cidadão Weston, por sua vez Se esquece de que a terrina da qual comem os operários Contém todo o produto do trabalho nacional E o que os impede de tirar dela uma ração maior não é nem o tamanho reduzido da terrina Nem a escassez do seu conteúdo Mas unicamente a pequena dimensão de suas colheres Graças a que artifício consegue o capitalista devolver um valor de 4 shillings por aquilo que vale 5 A alta dos preços das mercadorias que vende Mas então, a alta dos preços Ou falando em termos mais gerais As variações nos preços das mercadorias Os próprios preços destas Porventura dependem da simples vontade do capitalista Ou, ao contrário São necessárias determinadas circunstâncias para que prevaleça essa vontade Se não fosse assim As altas e baixas As incessantes oscilações dos preços no mercado seriam um enigma indecifrável Se admitimos que não se operou em absoluto alteração alguma Nem nas forças produtivas do trabalho Nem no volume do capital e do trabalho empregados Ou no valor do dinheiro em que se expressam os valores dos produtos Mas que se alteraram tão somente as taxas de salários De que maneira poderia esta alta de salários influir nos preços das mercadorias? Somente influindo na proporção real entre a oferta e a procura dessas mercadorias É inteiramente certo que a classe operária Considerada em conjunto Gasta e será forçosamente obrigada a gastar a sua receita em artigos de primeira necessidade Uma alta geral na taxa de salários provocaria Portanto, um aumento da procura de artigos de primeira necessidade e Consequentemente Um aumento de seus preços no mercado Os capitalistas que produzem estes artigos de primeira necessidade Compensariam o aumento de salários por meio da alta dos preços dessas mercadorias Mas que isso cederia com os demais capitalistas Que não produzem artigos de primeira necessidade E podeis estar certos que o seu número não é pequeno Se levar-des em conta que duas terças partes da produção nacional São consumidas por um quinto da população Um deputado da Câmara dos Comuns declarou Recentemente Que tais consumidores constituem apenas a sétima parte da nação Podereis imaginar que enorme parcela da produção nacional se destina a objetos de luxo Ou a ser trocada por objetos de luxo E que imensa quantidade de artigos de primeira necessidade se desperdiça em criadagem Cavalos-gatos Etc Esbanjamento esse que Como nos ensina a experiência diminui cada vez mais Com a elevação dos preços dos artigos de primeira necessidade Pois bem Qual seria a situação desses capitalistas que não produzem artigos de primeira necessidade Não poderiam compensar a queda na taxa de lucro Após uma alta geral de salários Elevando os preços de suas mercadorias Visto que a procura destas não teria aumentado A sua renda diminuiria E com esta renda diminuída teriam de pagar mais pela mesma quantidade de artigos de primeira Necessidade que subiriam de preço Mas a coisa não pararia aí Diminuída a sua renda Menos teriam para gastar em artigos de luxo com o que também se reduziria a procura recíproca De suas respectivas mercadorias E como consequência desta diminuição da procura Cairiam os preços das suas mercadorias Portanto nestes ramos da indústria A taxa de lucros cairia Não só em proporção simplesmente ao aumento geral da taxa de salários Como Também Essa queda seria proporcional à ação conjunta da alta geral de salários Do aumento de preços dos artigos de primeira necessidade e da baixa de preços dos artigos de luxo Qual seria a consequência desta diferença entre as taxas de lucro dos capitais colocados nos diversos ramos da indústria? Ora, a mesma que se produz sempre que, seja qual for a causa, se verificam diferenças nas taxas médias de lucro dos diversos ramos da produção O capital e o trabalho se deslocariam dos ramos menos remunerativos para os que o fossem mais E este processo de deslocamento iria durar até que a oferta em um ramo industrial aumentasse a ponto de se nivelar com a maior procura e nos demais ramos industriais diminuísse proporcionalmente a menor procura Uma vez operada esta mudança, a taxa geral de lucro voltaria a igualar-se nos diferentes ramos da indústria Como todo esse desarranjo obedecia originariamente a uma simples mudança na relação entre a oferta e a procura de diversas mercadorias Cessando a causa Cessariam também os efeitos E os preços voltariam ao seu antigo nível e ao antigo equilíbrio A redução da taxa de lucro Por efeito dos aumentos de salários Em vez de limitar-se a uns quantos ramos da indústria Tomar-se-ia geral Segundo a suposição de que partimos Nenhuma alteração ocorreria nas forças produtivas do trabalho Nem no volume global da produção Sendo que aquele volume dado de produção apenas teria mudado de forma Uma maior parte do volume de produção estaria representada por artigos de primeira necessidade Ao passo que diminuiria a parte dos artigos de luxo Ou o que venha a ser o mesmo Diminuiria a parte destinada à troca por artigos de luxo importados do estrangeiro E consumida desta forma Ou o que ainda é o mesmo Em outros termos Uma parte maior da produção nacional seria trocada por artigos importados de primeira necessidade Em lugar de ser trocada por artigos de luxo Isto quer dizer que, depois de transtornar temporariamente os preços do mercado A alta geral da taxa de salário só conduziria a uma baixa geral da taxa de lucro Sem introduzir nenhuma alteração permanente nos preços das mercadorias Se me disserem que, na anterior argumentação, dou por estabelecido que todo o aumento de salário se gasta em artigos de primeira necessidade Replicarei que fiz a suposição mais favorável ao ponto de vista do cidadão Weston Se o aumento dos salários fosse aplicado em objetos que antes não entravam no consumo dos trabalhadores Seria inútil que nos detivéssemos a demonstrar que seu poder aquisitivo havia experimentado um aumento real Sendo, porém, mera consequência da elevação de salários Este aumento do poder aquisitivo dos operários terá de corresponder Exatamente A diminuição do poder aquisitivo dos capitalistas Vale dizer, portanto Que a procura global de mercadorias não aumentaria E apenas mudariam os elementos integrantes dessa procura O incremento da procura de um lado seria contrabalançado pela diminuição da procura do outro lado Deste modo, como a procura global permaneceria invariável Não se operaria a nudança de cunho algum nos preços das mercadorias Chegamos, assim, a um dilema O incremento dos salários se gasta por igual em todos os artigos de consumo Caso em que o aumento da procura por parte da classe operária tem que ser compensado Pela diminuição da procura por parte da classe capitalista Ou o incremento dos salários só se gasta em determinados artigos Cujos preços no mercado aumentarão temporariamente Neste caso, a consequente elevação da taxa de lucro em alguns ramos da indústria E a consequente baixa da taxa de lucro em outros provocarão uma mudança na distribuição do capital e do trabalho Que persiste até que a oferta se tenha ajustado a maior procura em alguns ramos da indústria E a menor procura nos outros Na primeira hipótese não se produzirá nenhuma mudança nos preços das mercadorias Na outra hipótese, após algumas oscilações dos preços do mercado Os valores de troca das mercadorias baixarão ao nível anterior Em ambos os casos, chegaremos à conclusão de que a alta geral da taxa de salários conduzirá Afinal de contas, há nada menos que uma baixa geral da taxa de lucro Para espicaçar o vosso poder de imaginação O cidadão Weston vos convidava a pensar nas dificuldades que acarretaria a Inglaterra Uma alta geral de 9 para 18 chelins nas jornadas dos trabalhadores agrícolas Meditai, exclamou ele No enorme acréscimo da procura de artigos de primeira necessidade em que isso implicaria E, como consequência, na terrible ascensão dos preços A que daria lugar? Pois bem, todos sabeis que os salários médios dos trabalhadores agrícolas da América do Norte São mais do dobro dos dos trabalhadores agrícolas ingleses Apesar de os preços dos produtos da lavoura serem mais baixos nos Estados Unidos do que na Grã-Bretanha Apesar de reinarem nos Estados Unidos as mesmas relações gerais entre o capital e o trabalho que na Inglaterra E apesar de que o volume anual da produção norte-americana é muito mais reduzido que o da inglesa Porque, então, o nosso amigo toca com tanto vigor este sino Simplesmente para desviar a nossa atenção do verdadeiro problema Um aumento repentino de 9 para 18 chelins nos salários representaria um acréscimo repentino de 100% Ora, não estamos discutindo aqui se seria possível duplicar na Inglaterra De súbito, a taxa dos salários Não nos interessa em nada a grandeza do aumento Que em cada caso concreto depende de determinadas circunstâncias e tem que se adaptar a elas Apenas nos interessa investigar quais os efeitos em que se traduziria uma alta geral da taxa dos salários Mesmo que não fosse além de 1% Pondo de lado este aumento imaginário de 100% do amigo Weston Desejo chamar a vossa atenção para o aumento efetivo de salários operado na Grã-Bretanha de 1849 a 1859 Todos vós conheceis a lei das 10 horas ou, mais precisamente, das 10 horas e meia Promulgada em 1848 Foi uma das maiores modificações econômicas que já presenciamos Representou um aumento súbito e obrigatório de salários não em umas quantas indústrias locais Porém nos ramos industriais mais eminentes Por meio dos quais a Inglaterra domina os mercados do mundo Foi uma alta de salários em circunstâncias singularmente desfavoráveis O DR, URI, o PROF, SENIOR e todos os demais porta-vozes oficiais da burguesia no campo da economia Demonstraram, e devo dizer, com razões muito mais sólidas do que as do nosso amigo Weston Que aquilo era o dobre de finados da indústria inglesa Demonstraram que não se tratava de um simples aumento de salário Mas de um aumento de salários provocado pela redução da quantidade de trabalho empregado E nela fundamentado Afirmaram que a duodécima hora que se queria arrebatar ao capitalista Era justamente aquela em que este obtinha o seu lucro Ameaçaram com o decréscimo da acumulação A alta dos preços A perda dos mercados A redução da produção A consequente reação sobre os salários e, enfim, a ruína Sustentavam que a lei de Massimilien Robespierre sobre os limites máximos Um era uma ninharia comparada com esta outra E, até certo ponto, tinham razão Mas qual foi, na realidade, o resultado? Os salários em dinheiro dos operários fabris aumentaram Apesar de se haver reduzido a jornada de trabalho Cresceu consideravelmente o número de operários em atividade nas fábricas Baixaram constantemente os preços dos seus produtos Desenvolveram-se às mil maravilhas as forças produtivas do seu trabalho E se expandiram progressivamente Em proporções nunca vistas Os mercados para os seus artigos Em Manchester Na Assembleia da Sociedade pelo Progresso da Ciência Em 1860 Eu próprio ouvi o S.R. Neumann confessar que ele O D.R. O.R. Sr. e todos os demais representantes oficiais da ciência econômica se haviam equivocado Ao passo que o instinto do povo não falhara Cito neste passo o S.R. W. Neumann e não o Prof. Francis Neumann Porque ele ocupa na ciência econômica um lugar proeminente Como colaborador e editor da History of Precies História dos Preços da autoria do S.R. Thomas Tock Essa obra magnífica Que retraça a história dos preços desde 1793 a 1856 Se a ideia fixa de nosso amigo Weston Acerca do volume fixo dos salários De um volume de produção fixo De um grau fixo de produtividade do trabalho De uma vontade fixa ou constante dos capitalistas E tudo o mais que há de fixo e imutável em Weston Fossem exatos O Prof. Sr. teria acertado em seus sombrios presságios E Robert O. Enter se ia equivocado Ele que, já em 1816 Pedia a urna limitação geral da jornada de trabalho Como primeiro passo preparatório para a emancipação da classe operária Implantando-a efetivamente Por conta e risco próprios Na sua fábrica têxtil de Neonanark Contra o preconceito generalizados Na mesmíssima época em que entrava em vigor a lei das 10 horas E se produzia o subsequente aumento dos salários Ocorreu na Grã-Bretanha Por motivo que não venha ao caso relatar Uma elevação geral dos salários dos trabalhadores agrícolas Conquanto isto não seja indispensável ao meu objetivo imediato Desejo fazer algumas observações preliminares Para vos colocar melhor no assunto Se um homem percebe 2 xelins de salário por semana E seu saláxio aumenta para 4 xelins A taxa do salário aumentará 100% Isto, expresso como aumento da taxa de salário Pareceria algo maravilhoso Ainda que na realidade a quantia efetiva do salário Ou sejam, os 4 xelins por semana Continue a ser um ínfimo Um mísero salário de fome Portanto, não vos deveis fascinar pelas altissonantes percentagens da taxa de salário Deveis perguntar sempre Qual era a quantia original Outra coisa que também compreendereis é que Se há 10 operários que ganham cada um 2 xelins por semana 5 ganhando 5 xelins cada um e outros 5 que ganhem 11 Eles, os 20, ganharão 100 xelins Ou 5 libras esterlinas por semana Logo, se a soma global destes salários semanais aumenta Digamos de uns 20% Haverá uma melhora de 5 para 6 libras Tomando a média Poderíamos dizer que a taxa geral de salários aumentou de 20% Embora na realidade os salários de 10 dos operários variassem Os salários de um dos dois grupos de 5 operários só aumentassem de 5 para 6 xelins por cabeça E os do outro grupo de 5 operários se elevassem Ao todo De 55 para 70 xelins Metade dos operários não melhoraria absolutamente nada de situação A quarta parte deles teria uma melhoria insignificante E somente a quarta parte restante obteria um benefício sensível Calculando-se Porém, a média A sorna global dos salários destes 20 operários aumentaria de 20% E no que se refere ao capital global Para a qual trabalham Bem como no concernente aos preços das mercadorias que produzem Seria exatamente o mesmo como se todos participassem por igual na elevação média dos salários No caso dos trabalhadores agrícolas Como os salários médios pagos nos diversos condados da Inglaterra e Escócia diferem consideravelmente O aumento foi muito desigual Enfim, durante a época em que se processou aquele aumento de salários Manifestaram-se, também, influências que o contrabalançavam Tais como os novos impostos lançados no cortejo da Guerra da Crimeia A demolição extensiva das habitações dos trabalhadores agrícolas Feitas estas reservas Vou agora prosseguir Para constatar que de 1849 a 1859 a taxa média dos salários agrícolas na Grã-Bretanha Registrou um aumento de cerca de 40% Poderia dar-vos amplos detalhes em apoio da minha afirmação Mas para o objetivo em mira creio que bastará indicar-vos a obra de crítica Tão conscienciosa Lida em 1860 pelo finado SR John C. Morton Na Sociedade de Artes e Ofícios de Londres Sobre as forças empregadas na agricultura O SR Morton expõe os dados estatísticos colhidos nas contas e outros documentos autênticos de uns 100 agricultores Aproximadamente Em 12 condados da Escócia e 35 da Inglaterra Segundo o ponto de vista do nosso amigo Weston E em harmonia com a alta simultânea operada nos salários dos operários de fábrica Durante o período 1849-1859 Os preços dos produtos agrícolas deveriam ter registrado um aumento enorme Mas o que aconteceu realmente? Apesar da Guerra da Crimeia e das péssimas colheitas consecutivas de 1854 a 1856 Os preços médios do trigo O produto agrícola mais importante da Inglaterra Baixaram de cerca de 3 libras esterlinas por quartier 2 Como eram cotados de 1838 a 1848 Para cerca de 2 libras e 10 chelins por quartier Nas cotações do período de 1849 a 1859 Representa isto uma baixa de mais de 16% no preço do trigo Em simultaneidade com um aumento médio de 40% nos salários agrícolas Durante a mesma época Se compararmos o seu final com o começo Quer dizer O ano de 1859 com o de 1849 A cifra do pauperismo oficial desce de 934 419 a 860 470 O que supõe urna diferença de 73 949 pobres Reconheço que é um decréscimo muito pequeno E que se voltou a perder nos anos seguintes Mas, em todo caso, é sempre uma diminuição Pode-se objetar que Em consequência da anulação das leis sobre os cereais A importação de trigo estrangeiro mais que duplicou No período de 1849 a 1859 Comparada à de 1838 a 1848 E que significa isso? Do ponto de vista do cidadão Weston Dever-se-ia supor que esta enorme procura Repentina e sem cessar crescente Sobre os mercados estrangeiros Tivesse feito subir a uma altura espantosa Os preços dos produtos agrícolas Posto que os efeitos de uma crescente procura São os mesmos Quer venham de fora ou de dentro do país Mas o que ocorreu na realidade? Afora alguns anos de colheitas decepcionantes Durante todo este período A ruinosa baixa no preço do trigo Constituiu um motivo permanente de queixas na França Os norte-americanos viram-se várias vezes Obrigados a queimar excedentes da produção E a Rússia Se acreditarmos no SR Urquhart Atiçou a guerra civil nos Estados Unidos Porque a concorrência Yankee nos mercados da Europa Paralisava a sua exportação de produtos agrícolas Reduzido à sua forma abstrata O argumento do cidadão Weston traduzir-se-ia no seguinte Todo aumento da procura se opera sempre à base de um dado volume de produção Portanto, não pode fazer aumentar nunca a oferta dos artigos procurados Mas unicamente fazer subir o seu preço em dinheiro Ora, a mais comum observação demonstra que Em alguns casos O aumento da procura deixa inalterados os preços das mercadorias e provoca Em outros casos Uma alta passageira dos preços do mercado A qual se segue um aumento da oferta Por sua vez seguido pela queda dos preços até o nível anterior E, em muitos casos Abaixo dele Que o aumento da procura obedeça a alta dos salários Ou a outra causa qualquer Isto em nada modifica os dados do problema Do ponto de vista do cidadão Weston Tão difícil é explicar o fenômeno geral como o que se revela Sob as circunstâncias excepcionais de um aumento de salários Portanto A sua argumentação não tem nenhum valor para o assunto de que tratamos Apenas exprimiu a sua perplexidade ante as leis Em virtude das quais um acréscimo da procura engendra um acréscimo da oferta Em vez de um aumento definitivo dos preços no mercado Mais fica, Max Parte do pressuposto do cidadão Weston De que a massa de salários Seria afetada Se houvesse aumento de salário E o correspondente, segundo o cidadão Weston O correspondente aumento das mercadorias E, em resumo, os fatores repassam o aumento do salário Para o aumento da mercadoria Mais ou menos como eu perguntei para o pipoqueiro Certa feita Como é que você faz Quando aumenta a mercadoria E você aumenta a pipoca É mais ou menos essa mesma concepção Aí Ele parte Do seguinte raciocínio A jornada de trabalho Pode ser reduzida Gerando ganho Do poder adquisitivo Por que isso? Verão mais tarde Por enquanto Fica o capítulo muito bonito A explicação muito profunda Do seguinte raciocínio Obrigado.